E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o LTE e cheiro e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, prevenir doenças se você já tem, melhorar de forma significativa até o ponto de cura, dependendo do tipo de doença e da gravidade também, beleza? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um quesito, uma vitamina, um nutriente fundamental, essencial que nosso corpo produz em mínimas quantidades e nós precisamos obter através da dieta e da suplementação especialmente as pessoas que tem mais de 30, 40 anos e especialmente se ela já tem pressão alta ou qualquer evento cardiovascular e claro, se a pessoa não teve também, ela aumenta consideravelmente o nível de prevenção e eu estou falando nada mais, nada menos do que a vitamina K2, né? Mas antes de falar sobre os benefícios diretos dela, eu vou comentar sobre um pouco de doenças, sobre doenças cardiovasculares pra quem não sabe, doenças cardiovasculares é infarto, AVC, derrame, trombose, enfim, qualquer coisa que seja relacionada com a circulação sanguínea, com a saúde cardíaca, né? E basicamente, doenças cardiovasculares é a primeira causa de maior quantidade de mortes do mundo só nos Estados Unidos, pra você ter noção, é mais de 660 mil mortes por ano de doença cardiovascular infelizmente, estamos passando por essa pandemia de covid no qual o que morre de doença cardiovascular em um ano nos Estados Unidos vai precisar ir de 2, 3 anos pela média estatística que está havendo de covid isso sem contar que é uma diferença gigantesca entre morrer de covid e morrer com covid mas enfim, se alguém quiser o interesse sobre dados mais específicos porque infelizmente sim, a doença existe, tem doença que pega e sofre tem gente que pega e sofre, vai pro tubo e assim por diante mas não há motivo nenhum pra ter tido todo esse movimento global a não ser, claro, a jogada política, né? pra quem não acredita uma agenda global pra implantar o esquerdismo, o socialismo mas enfim, esse é papo pra outro vídeo tem tantos detalhes pra comentar sobre isso que eu acho que daria um vídeo de uns 20, 30 minutos, no mínimo, né? mas enfim, o foco aqui é sobre prevenir doença cardiovascular que é de fato a primeira causa de mortes no mundo e o que que acontece? se é a primeira causa de mortes acontece que antes de 1900 era quase inexistente os eventos cardiovasculares durante na população isso porque antes de 1900 se você perguntar pra sua bisavó caso você tenha ou se buscar aí as histórias da família dos nossos bisavós da taravós pra trás era um estilo de vida praticamente ancestral era prática de atividade física trabalhava na roça caminhava quilômetros dava uma corrida aqui outra ali pra capturar algum animal pra comer dormia cedo acordava com o nascer do sol tinha um sono regulado ciclo circadiano regulado tinha uma alimentação saudável com alimentos naturais de verdade que são providos pela natureza como legumes vegetais carnes e assim por diante claramente tinha um estilo de vida saudável e era quase inexistente mas a partir de 1920 ali em meados desses anos criaram óleos vegetais pra substituir as gorduras que sempre esteve na alimentação humana e nunca fez mal tanto é que era quase inexistente o evento cardiovascular depois criaram açúcares refinados enfim foi cada vez mais criando produtos industrializados foi cada vez mais havendo urbanização que claro trouxe inúmeros benefícios principalmente de modernidade tecnológicos mas foi de mal a pior nós nos afastamos da alimentação natural com alimentos providos pela natureza pra uma alimentação na sua maior parte industrializada com açúcares com óleos vegetais hidrogenados com gordura trans com sedentarismo porque trabalhamos a maior parte das pessoas em locais fechados com ar-condicionado o dia inteiro ou outros que se movimentam é um pouco ali um pouco aqui são raros os que de fato se movimentam enquanto antes era 90% que trabalhava realmente fazendo exercício físico e uns 5, 10% de forma parada hoje é o contrário é 90% dentro de um ambiente fechado no computador e uns 10% de pedreiro de entregador de coisa mais que requer mais movimento sem contar também que antes não se trabalhava à noite com raras exceções em raras situações as pessoas trabalhavam à noite a extrema maioria trabalhava durante o dia se punha o sol jantava se preparava para ir dormir ficava um pouco com a família e assim por diante mas agora não tem trabalhos noturnos as pessoas atravessam à noite isso sem contar quem não e durante a noite fica acordado até de madrugada acorda cedo isso tudo proporciona um estilo de vida prejudicial e claramente isso no médio e longo prazo vai trazer problemas nós nos afastamos totalmente do que éramos de 100 anos atrás para trás de toda a nossa linha ancestral biológica fisiológica tanto é que já foi comprovado que nosso DNA a última mudança foi 10 mil anos atrás enquanto os hábitos alimentares de estilo de vida em geral de 100 anos para cá foi totalmente oposto foi uma volta de 180 graus está totalmente diferente de como vivemos milhares de anos então claramente isso mais ou mais tarde vai cobrar conta e tem várias formas de cobrar conta pressão alta síndrome metabólica doença hepática gordura no fígado e claro a principal aí a mais assustadora pelo menos são cânceres mas que é a segunda causa de morte e a tendência é que até 2030 ela seja a primeira passando aí doenças cardiovasculares então escorreguei ali mano então para você prevenir doenças cardiovasculares você tem que pensar como eram nossos ancestrais como eles viviam e já foi dito aqui um estilo de vida saudável alimentar de atividade física de sono regulado e assim por diante então se você quer prevenir doença cardíaca você tem que viver como as populações que não tinham ou que era raro que era quase inexistente ter viviam ou seja você tem que retornar para a alimentação natural para a alimentação que são de alimentos providos pela natureza uma alimentação baseada em produtos de origem animal de legumes vegetais e assim por diante ter um sono regulado claramente você não vai dormir 7, 8 horas da noite a não ser você tem uma condição de vida realmente de escolha financeiramente que você pode escolher seu horário de trabalho para ir dormir mas se você dormindo ali entre 9 e 11 horas é perfeito quanto mais cedo melhor e claro acordar com a luz do sol acordar de forma natural ter um hábito regular de atividade física de exercício físico principalmente com aquilo que mais se assemelhava aos nossos ancestrais ou seja musculação ou HIIT porque eles davam um pico de corrida para correr atrás dos animais para capturar ou para fugir de predadores eles não ficavam só caminhando toda a sua vida eles tinham picos diários ou quase que diários e claro subia em árvore lutava contra a resistência que é a musculação através de outros tipos de exercícios da rotina deles então você tem que ver só comparar como era o estilo de vida deles e era quase inexistente a doença cardiovascular e todos os outros problemas de saúde e como é o nosso estilo de vida hoje e a doença aumentando cada vez mais é dor de cabeça enxaqueca é pressão alta é síndrome metabólica é Alzheimer é diabetes é câncer é doenças cardiovasculares pelo menos quando a pessoa tem um infarto alguma coisa assim e fica viva sem sequela ela tem a opção de mudar o problema é quando a pessoa fica com sequela porque se morrer ainda está bom entre aspas mas ficar com sequela é duro não só para ela mas para quem está à volta dela então se você está saudável hoje ou se você tem alguma doença dessas citadas simples dor de cabeça enxaqueca pressão alta e assim por diante mude o seu estilo de vida sua alimentação seus hábitos de vida para realmente prevenir isso é absolutamente comprovado e você pode tirar por você mesmo pelos seus exames de sangue é uma forma muito simples você pode fazer o exame de sangue hoje mudar totalmente ou ir mudando aos poucos e repetir claro se você mudar totalmente para uma alimentação saudável para começar a academia amanhã de forma adequada para regular o seu sono já essa semana você já pode repetir aí depois de um dois meses claro se você for a pouco faz o antes e depois daqui a um ano se você mudar uma coisa por semana uma coisa por mês requer mais tempo para as mudanças clínicas e você vai poder fazer o seu antes e depois e comparar consigo mesmo você não vai precisar nem na verdade de ir ao médico para saber se você melhorou ou se você não melhorou mesmo que todos os seus valores estejam dentro dos valores de referência você sabe aqueles exames que são tidos como benéficos e que devem estar o mais alto possível aqueles que são tidos como maléficos e claro alguns tem que estar mais ou menos no meio mas a extrema maioria você vai conseguir discernir por si mesmo se você melhorou ou não sem contar também que você não precisa nem de exame de sangue você vai ter uma disposição se você tem dor de cabeça pressão alta gordura no fígado diabetes essas coisas mais simples você vai curar ou vai ter reduzido a dose do remédio a quantidade de remédio enfim de qualquer forma você vai ter uma melhora significativa e perceptível que você vai poder ver e sentir no seu dia a dia seja de forma externa na qualidade da pele do cabelo seja de alguma coisa interna na sua disposição na qualidade do seu sonho e assim por diante beleza? mas basicamente é isso eu dei essa visão geral para você entender o que você deve fazer de forma geral ou qualquer doença cardiovascular de forma geral nada mais é do que a falta de sangue chegar em determinado local seja no coração seja no caminho para o cérebro no caso de derrame e assim por diante trombose no caso de qualquer outro lugar do corpo enfim então se não tem obstrução claramente o sangue vai percorrer melhor chegar melhor em qualquer área do corpo prevenindo assim sua doença cardiovascular beleza? espero que vocês tenham gostado inscreva-se no canal para receber os próximos vídeos aperta o sininho dê o seu like dê o seu deslike comenta aí compartilha com seus amigos familiares estamos juntos galera até o próximo vídeo falou tchau 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 Tchau, tchau.